Uma chacina chocou os moradores de um bairro tranquilo de Campinas, no interior de São Paulo. Sidney Ramiz de Araújo, de 46 anos, usou uma pistola 9mm para matar 12 pessoas. Entre elas, a ex-mulher Isamara Filier, de 41 anos, e o filho deles, João Vitor, de 8. Levou munição suficiente para atirar em todas as 19 pessoas que participavam da ceia de Ano Novo. Segundo a polícia, Sidney disputava a guarda da criança com a ex-mulher. Sidney não era um dos convidados para a festa. Para entrar, teve que pular o muro. Lá dentro, rendeu a dona da casa, a ex-mulher, os convidados e o próprio filho. Por volta da meia-noite, os tiros foram confundidos com fogos de artifício. Um vizinho gravou a queima de fogos. No fim, é possível ouvir o som seco que seria da sequência de tiros. Esse outro vizinho conta que a mulher também escutou os disparos e foi até a rua para ver o que tinha acontecido. Para mim, parecia ser fogos, né? Só que ela cismou de ser tiro. Eu falei, não vai ser tiro, vai ser fogos, porque tem gente ainda estourando bastante. Ainda mais por ter sido uma sequência meio longa. E aí, depois que ela desceu, que veio a confirmação. Outros três convidados foram atingidos e estão internados. Um dos sobreviventes contou à polícia que ouviu o menino João Vitor dizer Você matou a minha mãe. Na sequência, dois tiros. Sidney atirou no filho e se matou. Amigos ainda não acreditam no que aconteceu. Sidney visitava João Vitor na casa da ex-mulher e parecia que o clima entre eles era normal. Eu sempre via ele lá com a criança. Aparentemente, tudo bem. Não tinha briga, não tinha nada. No carro do atirador, foi encontrado um gravador com uma mensagem. Ele também deixou uma carta para os amigos, em que explica os motivos do crime.